Um estudo realizado por pesquisadores do MIT mostrou uma nova abordagem para minimizar o contato entre gotículas de água e superfícies. O principal objetivo é impedir que o gelo se acumule em uma asa de avião ou uma lâmina de turbina eólica, evitar a perda de calor de uma superfície durante a chuva e também impedir o acúmulo de sal em superfícies expostas à beira-mar. Diversos engenheiros já tentaram achar algo que minimizasse o contato de líquidos com a superfície sobre a qual eles caem. Embora tentativas anteriores tenham se concentrado em reduzir a quantidade de tempo que a gota passa em contato com a superfície, o novo método focaliza a extensão espacial do contato, tentando diminuir a área afetada pela gota. HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br Obrigado.